Fala galera, o Livelto Alves na área, beleza com vocês? Dando aquele rolozinho de motoca né mano, indo embora do trampo agora, duas horas da tarde Estava trampando só quatro horas né, por causa da pandemia Aí na segunda, sexta-feira estava indo de manhã né, às dez horas saindo as duas Hoje é o último dia que eu vou nesse horário, na segunda-feira que vem já começo a trampar no horário normal né As oito horas diárias né, oito e meia, cinco e meia, mas vamos que vamos Pior que tá gostoso pra andar de moto mano, já falei, dá vontade de passar reto aqui ó Pegar o pedágio, ir pra praia mano, se o gesto fechado né A cidade tá fechado também por causa da entrada né Mas seria da hora Ô vontade mano, só passar reto ali ó Sete e sessenta o pedágio, um pedágio só Quatorze pila pra ir pra praia, de pedágio Vai e volta né, sete pra, quinze pila né Sete e sessenta pra ir, sete pra voltar Já era Que dá vontade, dá Dá vontade de ter uma moto grande agora cara, ó Pegar essa reta aqui mano Vontade mesmo que eu tenho cara, na tua frente na vida é comprar uma CBR cara Seiscentos RR Aí você fica na dúvida entre as seiscentos e a mil né cara Mas acho que as seiscentos pra mim já tava bom pra caramba E ia curtir demais cara Seiscentos já ia tá top Acho massa os caras assim ó, ciclistas assim ó Tem que ter coragem mano Ficar pedalando na BR, isso é mó perigoso cara Tem que ter coragem mesmo O cara curte né Ó, duas horas da tarde a BR livrinha cara Já é só uma moto grande agora hein Só acelerar mano, aí é faceiro mesmo Muito tempo atrás né cara A vontade era de ter uma XJ Cara, tava vendo o vídeo do tiozão né Do KLM 2.1 Assistia direto, ainda hoje eu assisto cara Todo vídeo que ele posta eu assisto né Mas a vontade antes era de ter uma XJ6 cara Eu curtei pra caramba aquele modelo SP Sabe J6N SP Não aquela carenada tá galera A SP lá, a Naked né Eu curtei pra caramba A vontade de ter cara Aquela SP, nossa era muito Aí acabei não comprando e tal Deixando pra depois Que é complicado né Entrar no financiamento da moto daquela É uma grana né cara Então eu queria fazer outras coisas na vida né Eu tinha Duas dúvidas né Ou eu comprava a moto A XJ ou fazia a faculdade Eu optei pra fazer a faculdade né Mais pra frente quem sabe a gente não compra Daí passou o tempo né Agora a minha vontade mesmo é de ter uma CBR cara Fico vendo os vídeos da CBR Nossa Já vi a CBR de perto Nossa, dá uma vontade mano De ter uma moto daquela mano Só pra Pra ver qual que é Andar numa carenada né Vai ser muito top Uma race né Ó mais um ciclista Só que você aí É também ó Treinando Os caras tem que ser muito corajosos Agora tá de boa né Mas de manhã às vezes você vem Sete horas da manhã Aquele frio danado Os caras pedalando Os caras é muito corajosos Além do perigo de estar na BR Na forçamento da BR Tem do frio né Nossa Tem muita coragem Falar pra vocês que a Feza já ajuda né Já dá uma Se pegar uma BR Que a Feza já não é tão sofrida Assim né Se pega uma carreta Consegue ultrapassar de boa né Não sofre tanto Pegar uma 125 150 já é complicado As vezes você quer Um trânsito assim Se quer passar duas Três carretas Você já sofre né Porque além do Do vento contra O vento da carreta Ainda mais ó Se você quer passar né Agora fez aqui ó 125 Se soltadinho cara Não tô nem acelerando na verdade Tá de boa ó Olha que vontade Já tava com grande Não é eu Cara Só pra escutar o escape né Cara Barulho de tesão Aí aí em casa Dá um talento do goleta né Mano Lá vai ele Pichita Nossa Tá feio cara Alguns dizem que eu não passo uma Jogo uma água nele né Cara Agora tá na hora Já em casa eu vou sair já Dá aquele talentinho né Cara Não sei se o microfone tá bom galera Tem que Faz tempo que eu não uso esse capacete com o microfone Eu não sei se tá Tá top Tá Espero que esteja de bom né Ó Senti a diferença Pra sei lá da carreta Já o vento que ela faz Tá ligado É foda 125 125 a 125 Isso já percebe Fica mais perceptível né Mas nada que Os caras trampando aí Pá Puta mano Espero que tenha estragado o carro do cara aqui Acabou a gasolina Nossa Cara Mas o cara achou posto aqui mano Se marcar eu acho que o cara tinha gasolina no carro mano Só se for Porque aqui não tem posto perto não cara Longe até pro cara ir a pé Os caras foram a pé Meu Deus do céu Se fez me lembrar uma vez Quando eu comprei essa moto cara Acho que no segundo dia que eu comprei a moto né Eu tinha a 150 Então eu colocava a 10zão né cara Andava a vida né Aí comprei a fez Não conhecia ainda O consumo da moto né Aí peguei Peguei a O ano do retrovisor né Peguei a abastecinha Acho que eu tinha colocado Um 20zão Dezão Eu dei pra caramba Cara Isso aí ó Tá na hora de abastecer Saindo de casa Umas duas quadras Acabou a gasolina mano Voltei a moto Aí eu pensei Só falta ter estragado Alguma coisa da moto A moto era nova 0,0,0 Não tinha nem placa na época ainda Falei só falta ter estragado A moto alguma coisa O perigo que eu fui Nossa O medo que eu tava né cara Comprei gasolina Joguei na moto Mas pegou Não tem nenhum problema Falei Graças a Deus Mas acontece né É por isso Rodoviária Cara Que tem que Reduzir pouca velocidade Os caras as vezes Estão ali ó Só com o radarzinho Só Pra canetear né mano As vezes você passa Acelerada que não vê mano Os caras pegam Dali dentro mano As vezes você não vê O carro que tá no cantinho Ali ó Só com o radarzinho Só esperando você passar Porra Que vontade De comprar uma moto grande Tinha essa condição Mano Mas se Deus quiser Um dia Né Olha O cara nem olhou No retrovisor mano Eu vindo mano Ainda bem que eu tava devagar mano É isso que eu falo pra vocês mano Você tem que tá ligeiro mano O cara nem tchum mano Ele não olhou Porque ele não fez nem menção De De esperar né cara Ele jogou na hora Eu tava acelerando Se tivesse muito rápido Acho que o cara as vezes tem que Tá meio ligeiro né mano Nossa Olha só o perigo velho Quem tá de moto Até de carro cara Você viu ali Que vocês viram 4 reais de gasolina Meu Deus do céu Quanto tá gasolina Na cidade de vocês aí galera Momento aí pra gente Saber cara Que hoje tá 4 reais mano Meu Deus do céu Os caras roubam Não tem nem vergonha velho 4 reais cara Chegando já em casa galera Valeu Obrigado por vocês terem vindo Comigo nesse rolezinho Né Queria até um motogran Fazer outros vídeos Top Acelerando Mas né A que a gente tem no momento É a Feizoc Tô feliz com ela Mais pra frente Quem sabe a gente não Troca de moto né Valeu galera Falou obrigado Até o próximo vídeo Tchau tchau